Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a família silábica da letra S. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Vamos lá? S mais A, SA. S mais E, SE. S mais I, SI. S mais O, SO. S mais U, SU. Agora vamos descobrir algumas palavrinhas iniciadas com essas letras. SA. É um personagem muito importante do folclore brasileiro, representado por um menino negro de uma perna só, que usa um gol vermelho, fuma um cachimbo e vive fazendo travessuras. Sabe qual é? SA. SI. É um excelente dispositivo de trânsito, que regulamenta o controle de passagem dos veículos, fazendo cada um passar no seu tempo. Sabe o que é? SEMÁFORO. SI. É o local onde os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo moram. Sabe qual é? SEMÁFORO. SI. É uma sobremesa gelada à base de laticínios, como leite ou nata, a qual é adicionada fruta ou outros ingredientes e sabores. Sabe o que é? SEMÁFORO. SI. É uma prática esportiva praticada no mar, que consiste em se manter o maior tempo possível em pé sob uma prancha e realizando manobras radicais. Sabe qual é? SURF. Agora que conhecemos a família silábica da letra S, vamos ver outras palavrinhas? SÃO. SÁ. De sapo. SÁ. De sapato. SÁ. De saia. SÁ. De sabonete. C. De serrote. C. De sereia. C. De serpente. C. De secretária. Si de sino. Si de silêncio. Si de sinuca. Si de siri. Sou de sopa. Sou de sono. Sou de sol. Sou de sofá. Sou de sujeira. Sou de suco. Sou de sumô. Sou de susto. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha. Até mais!